E na batida a mão não vou gastar e vou fazendo improvisado Porque é menor, eu tô tranquilão Eu acho que cê sarra no metal sem deixar cair o copão O bagulho tá doido, eu sou MC Zat E que como eu tava atrás do caroço de abacate Você tá balançando a cabeça Eu acho que você não manda gastação Eu acho que você se prende a um estilo de rima Então pra mim você não representa um MC bom Porque o bagulho é doido, você é muito fraco Eu sou MC completo, tô MC limitado O bagulho é doido, eu mando até o que tu quiser Mas para mim ganhar vai precisar de muita fé Nunca faltou Eu quero que você se prende a um estilo de rima Eu sou MC Zat Eu sou em São Gonçalo, mas vim na Zona Norte Nunca ouviu a frase que vai nascer não na sorte Por isso que eu chego E não adianta na batalha, hoje não tem aconchego Aí, não brinca com as palavras No outro aí o metal, a porta é giradora, hoje a tua prova Tá jogando por isso que você perde Não adianta, mano, vir com um papo de nerd Aí, cê não é completo, só fala gastação Cê não fez nada de papo reto Até porque ele falou de McKinney Tenho minha mina dela que eu tiro o biquíni Só que cê sabe que cê tá de deboche Cê só vai ser o McKinney se ganhar o voto do Roche E aí, só se isso mesmo acontecer Se não tiver isso, sabe que cê vai perder Até porque cê vai morrer mais cedo Eu tenho modéstia, mas te falo Serralho igual a Azevedo Aí, ó Tipo assim, ó Menor, eu te explico a disciplina Não tem essa de estilo Rima ganhar de rima Cê manda gastação Eu mandei papo reto Agora é a batalha pra ver quem é mais completo Até porque cê é um retardado Eu sou limitado Cê não viu o estadual do ano passado Cê viu a batalha que o Magneto faz Nossa primeira batalha cê vai pegar fringues Até porque sabe que eu vou dar papo reto Mano, de talento aqui que tá repleto Até porque cê não atua Cê pode ver a minha batalha Nunca vi uma sua Eu nem te conheço Então tá tranquilo Dá o papo e nem te desmereço Pode ter sua caminhada e sua trilha Mas esse nacional é pra minha mãe e minha família Pra mim eu também, parceira Puxa dois Aí, aí, aí Aí, meu nome me limita também E você tá ligado, mano Você sabe que você come ninguém Você falou até de Orochi Falei ninguém Um segundo a mais pra tu tentar comer alguém O bagulho é doido Você tá ligado Aqui na batida eu vou chegando aqui no improvisado Você teme me gastar, você tá de gracinha Tá gordo pra cair, se masturba pensando em padinha O bagulho é doido Eu não sei o que é gastar E na batida, mano Eu vou chegar te azucrinar Porque se liga, meu parceiro Eu saí leso Agora eu entendi porque falam que você é MC de peso Porra, foi até clichê Mas nada disso, mano Você sabe que te impede de bater Porque você é horrível Cabelo quadradão Bateu de frente com o Zat Ficou com o cu na mão Porque o papo é reto, mano Eu vou te gastar E na batida, você sabe que eu vou te azucrinar Você é criança gordinha Eu acabo com seu recreio MC Zat bruto aqui pra provar que corta tudo no meio Muito barulho pra última batalha Na primeira fase, na segunda fase Na segunda fase Na primeira fase, na segunda fase É a última Zat, M esquerda Vulgo, Makini Kiva Gang Bril, direito A Magneto Vamos lá, o bonde da Karen Bom pra cima e muito barulho Quem gostou mais da rima da MC Magneto Bom pra cima e barulho Quem gostou mais da rima da MC Zat